e não abrir não por não sabe onde ele está Corpus abre a casa abre a casa eu sei onde tem um esquerda ali na sua pedra o guerra não na pedra a guerra ali ó levanta não abre a porta abre a porta calma calma na pedra ali ó o charoldo um golpeiro boa boa só abre a porta já matou tudo boa Corpus fecha